E aí rapaziada, Rodrigo de Hilara aqui mais uma vez, já agradeceu pelo seu dia hoje rapaz? Ah pois, agradeça e confie em Deus, agradeça o dia como tá lindo, o dia como tá lindo E não se esqueça, seja do bem, tamo junto papai Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo o que eu tenho, em troca do amor, eu falharia Pois o amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Jesus 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 Ah, 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 ah Woo!